Olá pessoal, aqui é Thiago Maurício e esse vai ser uma série nova de tutoriais de como criar um jogo de luta no Game Maker. A pedido de muitos que estavam querendo criar um sistema de combos e tal, então eu resolvi fazer esse tutorial aqui. Bom, vamos começar. Vamos primeiro pegar os sprites de luta que vamos utilizar no nosso game. Essa primeira parte vai ser a programação básica. Então vamos nessa. Vamos aqui, importar um sprite. Vamos vir aqui em Edit. Deixa eu procurar, pegar um sprite legalzinho aqui. Deixa eu ver aqui, pegar um sprite do meu Funchar. Remover o fundo verde. Abrir. Ok, vamos pegar agora aqui uns movimentos. Bom, o sprite do Sonic Battle que eu editei, criei o Taigo. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai recortar. A gente vai recortar em 55 por 55. É um tamanho aqui que talvez caiba em todos os outros. Ó, vai ter que ser maior. A gente tem que testar antes, ver nos outros sprites pra ver se encaixa. Se não encaixar, a gente vai ter que aumentar. Vamos tentar 66 por 66. Ah, e 66 por 66 foi. Então vamos usar 66 por 66 pra pegar todos esses sprites aqui. Beleza, o primeiro a gente vai pegar a pose. Tá legal? Vamos pegar a pose do personagem. Deixa eu centralizar aqui. Apertar OK. Deixa eu abrir. O File de novo. Aqui, ADD mais uma frame. Vamos aqui. Vamos exportando, recortando o nosso personagem. Aqui. Abrir. Opa. Não sei lá, não. Remove o fundo. Ok. Agora vamos ajustar a imagem, né? Que tem aqui algumas coisas que recortou também. Vamos recortar. Selecionar, apertar Delete. Selecionar, apertar Delete. Selecionar, apertar Delete. Agora vamos posicionar o nosso sprite. Tentar deixar ele no centro. Já sei. Vamos primeiro posicionar ele aqui nessa linha de baixo. Depois a gente puxa ele pro centro. Todos ao mesmo tempo. Então vamos regular aqui a nossa animação. O sprite. Vamos recortar. Essas partes que foi... Que pegou aqui. 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 Vamos fazer um teste pra ver se a animação tá... Tá certa. Ok. Acho que é mais ou menos assim, né? Ele movimenta a pata aqui e fica parada. Então tá, né? Vamos agora puxar pro meio. Vamos ajustar aqui. Shift. Vamos arrastar ele pro meio. Deixar ali no centro aqui. Menos 17. 17. Menos 14. Deixar no menos 14. Vamos apertar OK. Então tá centralizado o nosso personagem. Vamos confirmar aqui. Vamos apertar aqui. Centralizar também aqui. Os nossos eixos X e Y. Vamos apertar OK. Vamos nomear esse arquivo. SPR. Underline pose. Vamos salvar o nosso projeto. Botar aqui nessa pasta tutorial. Botar o nome do jogo. M.Tiro de luta. Salvar. OK. Bom. Agora eu vou dar uma paradinha aqui no vídeo. E vou fazer o recorte de todos os sprites. Beleza? OK, pessoal. Eu peguei aqui alguns exemplos aqui de algumas animações bem básicas. Pra gente programar o básico do jogo. E é seguindo os outros tutoriais que a gente vai adicionando outros movimentos novos. Beleza? Então vamos programar aqui o nosso personagem. O básico dele. Dos movimentos e tal. Vamos pegar aqui a nossa pose. Vamos criar a pose. Vamos criar um novo objeto. Vamos adicionar aqui. Vamos dar um nome pra esse personagem. Taigo. Vamos pegar a sprite da pose. Vamos apertar OK. Deixa eu criar aqui uma nova pasta. Um grupo pra colocar o objeto Taigo. Vamos colocar aqui. Taigo. Underline. Player. 1. Dentro desse Taigo. 1. Vamos arrastar o objeto Taigo para dentro dele. Deixa eu só renomear aqui. Tá? O nosso objeto. Renomear. Vamos colocar objeto underline Taigo. Vou colocar Taigo duas vezes aqui. Objeto underline Taigo. OK. Agora vamos programar a gravidade do nosso personagem. Tá? Vamos programar aqui. Vamos adicionar um step. Vamos vir em... Acho que é... Em Pet Colision. Eu acho que era. Eu não lembro. Deixa eu apertar aqui. 1. Relativo. OK. Não tô muito bem... Muito lembrado. Acho que era isso. 270. 0. Quarta 2. Qualidade 2. É... É isso mesmo. É assim. Adicionar aqui um else. Pegar de novo a gravidade. Adicionar 270. 70. 200. OK. Vamos apertar aqui em Control. Vamos adicionar uma... Variambla. Acho que é essa aqui. Vamos colocar... Vertical Speed. Opa. Speed. Valor 12. Variambla. OK. Vamos vir com esse outro quadradinho. Speed. Valor 12. OK. Agora vamos criar aqui um exemplo aqui. A plataforma pra gente fazer... Simular uma colisão. Coloca aqui... Plataforma. Criar ela. Botar... 70. 70. OK. Pintar essa plataforma de preto. Tudo preto. Beleza. OK. Centralizar. Aperta OK. Agora vamos fazer a plataforma aqui. Objeto. Objeto plataforma. Sólido. Marcar o sólido aqui. Aperta OK. Agora vamos... Colocar uma colisão com a plataforma. Vamos em... Aqui. Move. Tô. Contact. Descrever. Repetir aqui o Direction. Opa. Caramba. Action 12. Valor máximo. 12. Solid objeto. OK. Agora vamos pegar aqui o Speed Vertical. Deixar tudo aqui em 0. Aperta OK. Vamos dar um OK também ao nosso personagem. Salvar o projeto. Vamos criar uma sala. Vamos adicionar a nossa plataforma. Vamos colocar o personagem aqui. E vamos fazer um teste. Vamos dar um player no game. Antivírus fazendo análise. OK. Tá funcionando. Dona a sua gravidade. Agora vamos ajustar a velocidade da animação. Ok. Agora vamos arrumar aqui a animação. Vamos apertar aqui. Vamos adicionar um create. Vamos fazer aqui um código. Tá legal, gente? Vamos colocar... Sprite. Opa. Underline index. Igual a nome do sprite. Vamos colocar a velocidade. 0.3. OK. Já tá aqui o código. Correto pra poder fazer a animação mais lenta do nosso personagem. Vamos apertar um... Salvar aqui o projeto. Agora vamos adicionar o botão de pulo. Vamos fazer aqui o nosso personagem pular. Vamos colocar aqui keypress. Vamos colocar espaço. Botão de espaço pra pular. Vamos fazer aqui... Deixa eu ver. Pegar aqui esse código. Vamos colocar viespeed... Menos... Menos 15. Mais ou menos. Menos 15. Deixa eu apertar OK. Deixa eu verificar aqui. Já sei. Lembrei. Agora vamos aqui no create de novo. Criar uma variável. Pulo igual a false. Pulo igual a false. Ctrl C. OK. Pegar aqui um código e colocar aqui embaixo. Deixar no false. Aqui agora no espaço. Vamos pegar e colocar... Tem mais uma coisa. Aqui check collision. Vamos colocar o check collision. Vamos verificar aqui a... Ele estiver colidindo em... Uma plataforma. OK. Apertar aqui em relativo. OK. Vamos fazer um teste. Deve se está pulando. É, está pulando. Mas está pulando bem baixinho. Vamos ajustar isso. Vamos ver aqui o nosso personagem. Espaço. Vamos aumentar para 25. 25 está OK. Agora vamos colocar a animação do pulo. Vamos aqui em step. Vamos aqui colocar... If. Variável pulo igual a false. Não, igual a false. Não, igual a false. Não, igual a true. Vamos colocar a imagem da... Da sprite aqui. Vamos botar... Ele pulando vai ser... Ainda... Sprite, underline, index. Igual a... Nome, spr, underline, pulo. Pular. Velocidade agora. Vamos ver. Ponto e vírgula. Dei um ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Agora vamos... Imagem, underline, speed igual a 0.6. Deixar aqui de novo. Agora para definir quando ele voltar a colidir de novo. Com a plataforma é só copiar esse código. Ctrl C. Vem aqui na plataforma. Quando estiver colidindo. Coloca aqui embaixo. Sempre que ele for colidir com a plataforma ele voltar para essa animação. Vamos ver se funciona. É, funciona. Ele pula. E volta. Com a pose. Agora. A gente tem que adicionar os combos do nosso personagem. Essa é a parte que está todo mundo se matando aqui para fazer. E que todo mundo te quer tirar dúvida. Bom, existem várias técnicas de fazer combo, de luta. Mas eu costumo fazer criando outros objetos. Beleza? E eu coloco a variável de danos em um objeto que vai ser o parente desse personagem. Por exemplo, tem aqui. Tiger, underline, play e o Tiger objeto. Beleza. Eu vou criar um novo objeto. E esse objeto vai ser a variável dele de vitalidade, de resistência, essas coisas. Então, eu vou colocar aqui. Objeto, underline, Tiger. Vou colocar mais um underline aqui. Parente. Parente. Tá? Dentro desse parente, eu vou colocar algumas variáveis aqui no Create. Vamos criar aqui usando os próprios scores do próprio Game Maker. Vamos criar um sistema de vidas. Em uma luta. Como se fosse em rounds, tá? Vamos colocar dois. Ou, aliás, não. Vamos criar o do Game Maker não. Porque o Game Maker é global e buga se eu for adicionar outros personagens. Então, vamos criar em códigos. Vamos fazer uma variável aqui. Tem que ser global. Beleza, galera? Coloca aqui. Global. Ponto. Opa. Pera aí. Caramba. Global. Ponto. Agora, o nome da variável. Vitalidade. Igual a 100. Vitalidade do Tiger vai ser 100. Quantas vidas? Deixa eu botar aqui. Global. Ponto. Vidas. Opa. Volta aí. Se eu bem. Vidas. Igual a 2. Global. Ponto. Vidas. Igual a 2. O que mais está faltando. Energia. Vamos colocar uma energia também. Global. Global. Ponto. Ah, vamos colocar aqui, gente. Um T maiúsculo antes. Vou botar um T underline, na verdade. T underline. T underline. Ou então, Taigo. Vou botar Taigo. Taigo. Por que eu estou botando Taigo antes? Porque outros personagens também vão ter esse mesmo sistema. Mas, para não confundir a barrinha de HP que a gente vai colocar. A gente tem que colocar as variáveis com os nomes dos personagens. E todas elas tem que ser diferentes uma da outra. Para não dar conflito. Beleza, galera? Aqui agora a gente vai criar o sistema de energia. Vamos colocar aqui. Taigo. Underline. Energia. Igual a Zero. Em jogos de luta a gente nunca começa com a energia no máximo. Ou no mínimo a gente começa com 3 de energia, mais ou menos. Mas vamos começar com zero. A gente vai conseguindo aumentar essa energia durante a luta. A gente vai programar isso. A gente já criou aqui as variáveis de vitalidade. De vidas. Que vão ser rounds, essas coisas. E A de energia que vai aumentar perante a luta. Então vamos apertar aqui. Ok. Tá? Já configuramos aqui. Nosso objeto taigo aparente. Lembrando que quando a gente for fazer colisões com outros personagens batendo. A gente vai fazer tudo aqui dentro. Toda a programação do personagem vai ser aqui. Beleza? De colisão. Essas coisas vão ser tudo aqui. Agora de resto mesmo. O básico vai ser dentro desse objeto aqui. Que vai ser colisão com plataforma. Com alguns objetos e tal. Etc. Bom, voltando aqui. A gente abrindo o objeto taigo. Vamos aqui em parente. Vamos parentar ele com o nosso objeto aqui. Objeto taigo aparente. Vamos deixar ele parentado com esse objeto. Ou seja. Quando ele tá parentado com esse nosso objeto parente aqui. Todas as funções que a gente programar dentro dele. Vai funcionar aqui também. Então não vai ter problema nenhum. Beleza? A gente poderia também usar essa mesma função pra transformações e tal. Pra justamente não dar conflito com outros personagens. Então vamos apertar aqui ok. 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 Agora vamos criar os combos. Tá? Vamos aqui em create. Vamos criar um novo objeto. Objeto. Underline. Soco. Underline. Direita. Vamos colocar aqui. Soco direito. Soco direito. Soco direito também. Soco direito. Vai dar um soco de direito. Vamos copiar aqui alguns códigos aqui de colisão. Só esses. Vamos pegar o de gravidade. Step. De gravidade aqui. Vamos pegar o de animação. Create. Vamos deletar essa variável aqui do pulo. Vamos mudar aqui o nome. SPR. Soco. Soco direito. Velocidade. Cidade ali não sei se tá boa. Vamos testar depois. Vamos tentar ok. Vamos botar a colisão com a plataforma agora. Vamos copiar esses. Dois aqui. Colisão com a plataforma. Agora um detalhe. Vamos colocar aqui. Mais um evento. Tá? Outros eventos. Vamos aqui colocar esse aqui ó. End animation. Quando chegar no fim da animação do soco. Ele vai se transformar de volta. No nosso objeto. Tá igual. Ele vai voltar a ser o objeto title. A gente vai colocar aqui ó. O change instance. Do próprio Game Maker. Ou vocês podem escrever em código. Em código ficaria mais ou menos assim. Acho que seria. Deixa eu me lembrar. Change. Underline. Acho que é objeto. Alguma coisa. Objeto. Nossa. Eu não lembro. Acho que era. Poxa. Eu não lembro. Daqui a pouco eu vou verificar isso. O código. Mas por enquanto vamos usar esse aqui. É o básico. Beleza. Já criamos aqui o nosso primeiro soco. Vamos apertar ok. Vamos em... Vamos criar aqui um botão para dar um soco. Vamos apertar letra A. Vamos botar aqui. Impress. Letra A. Agora vamos adicionar também o change instance. Vamos colocar soco direito. Vamos apertar aqui em Ries. Ok. Ok. Colocamos aqui. Agora para ele dar o soco. Tá. Certo. Ele vai dar o soco. Mas ainda ele não vai se dar o segundo soco. Então vamos fazer o seguinte. Vamos duplicar aqui. Nosso objeto para ele dar o segundo soco. Tá. Vamos colocar aqui. Bota o nome. Objeto. Objeto. Underline. Soco. Underline. Soco esquerdo. Vamos mudar aqui o nome também. Esquerdo. Já tá ok. Daqui ele já volta para o objeto target. Legal. Mas ele não vai dar o segundo soco assim do nada. Então a gente vai ter que adicionar o botão aqui. O mesmo botão. Vamos adicionar o botão A. Vamos aqui na... Na variável aqui. Vamos clicar... Vamos clicar... Vamos clicar... No botão de executar um código. Vamos escrever uma variável bem simples. Vamos colocar aqui. Soco. Igual a... Igual a... Vamos colocar um alarme. Alarme. Igual a zero. Igual a... Igual a... 3. Ok. Para que a gente vai usar esse alarme aqui? E essa variável? É porque a gente tem um limite de animação. Nosso soco tem 4 frames. Então a gente tem que adicionar um tempo para poder apertar o botão de novo. A gente só vai poder socar depois de 3 frames. Depois de 3 frames a gente vai poder apertar o botão soco. Você pode ficar apertando quantas vezes quiser de início. Ele não vai dar o soco direto. Ele vai esperar mais... Ele vai esperar uns 3 milésimos de segundos para que o botão seja executado. Então a gente vai fazer isso. Vamos aqui no... Vamos copiar esse objeto aqui. Ou essa variável. Soco. Igual a falso. Copiar. Vamos adicionar o alarme. O alarme zero. Vamos adicionar aqui o execute código. Vamos colocar... True. Verdade. Ok. Vamos copiar aqui. Copiar. Apertar. Confirmar. Vamos aqui em ADD Event. Vamos colocar o botão de soco. Botão A. Eu já tenho o botão A aqui. Vamos executar o código. Vamos colocar... If. Igual a... Soco. True. Ou no caso, se vocês não quiserem usar código. Não precisa nem usar código na verdade. É só chegar aqui. Adicionar. Test expression. Colocar o soco. Soco igual a True. Adiciona o... Transformador. E... Ele vai para o soco esquerdo. Vamos apertar. Yes. Apertar OK. Beleza. E aí ele vai para o soco esquerdo. E do soco esquerdo... Ele... Como já é a última animação, não precisa colocar o botão. Ele volta de novo para o objeto Taigo. Ok. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Ele volta para o objeto Taigo. Aqui vai dar o soco 2. Segundo do soco. Depois de... Depois de... É só para ter uma certeza aqui de que vai funcionar o código. Legal. Ah sim. Vamos adicionar parente aqui também. No objeto... Nos objetos de soco. O mesmo parente. Objeto Taigo parente. Vamos salvar o projeto. Vamos fazer um teste. E agora vamos apertar o botão. Para saber o que que... Se funciona. É... Funciona. Já está dando o soco. E o segundo também. Quando a gente aperta rápido. A gente aperta o primeiro. Ele dá o primeiro soco. A gente aperta duas vezes. Ele dá o segundo. Ok. Está funcionando. O nosso sistema de combo simples. Que é o soco. Agora vamos fazer o nosso personagem... É... Cair. Né? Eu peguei aqui um sprite dele caindo. Vamos adicionar o código para fazer ele cair. Vamos apertar ok. Vamos aqui no objeto Taigo. No step. Onde que está aqui todo o sistema de pulo e tal. Então vamos aqui adicionar... Esse objeto aqui. Tá? Vamos colar um código. Vejam aí o código. Que é... Vespeed. Traço... Setinha para o lado. Zero. I. Y. Setinha para o outro. Outros. Esses aí. Beleza? Depois de vocês colocarem esse código. Vamos adicionar aqui. Tá? Dois. Os start blocks. Vamos adicionar o sprite dele caindo. Submarge. Vamos colocar menos um. Speed. Zero. Dois. Deixar bem dentro. Zero. Dois. Ah. Aqui tem o sprite do pulo, né? A gente tem que fazer uma forma de... Dele interromper esse pulo durante a queda. Vamos copiar aqui esse código. Do true. Pera aí. Deixa eu ver o da colisão. Da colisão. Aqui. É o false. Vamos copiar o da colisão. Vamos lá para o step. Vamos copiar aqui o código. E... Colar aqui. Olha. False. Ele vai parar o movimento do pulo. Tipo. Porque se eu não colocar esse código aqui. O que que vai acontecer? Não vai adiantar de nada. Porque o step. A função do step aqui com a variável. Ela é mais forte. Já está em cima. Então. Ele não vai deixar que... A função da animação cair. Seja ativada. Então. Tem que desativar primeiro. A função do pulo. Para que seja ativada a função dele caindo. Então. Vamos fazer um teste aqui. Para ver se ficou legal. Apertar um play. Aí. Não. Deve um problema aqui também. Olha. Aperto de pular. Ele... Não responde. Alguma coisa está errada. Deixa eu verificar aqui. O que foi. No step. Deixa eu ver. Entendi aqui. O que foi que aconteceu. Vamos ver aqui. Olha só. O código que eu estava usando era esse. Mas aqui. Eu mudei para esse aqui galera. Só inverter. Beleza? Inverter aqui. Esse código aqui. Do objeto caindo. É. Tudo invertido. Não é um número negativo. É um número positivo. E essas setinhas aqui também estão invertidas. Beleza? Coloquem aí. Beleza? Depois de colocar esse código. Vamos ver aqui. Deixa eu salvar. Vamos dar um play para testar. Ok. Agora está funcionando. Ele pula. E cai. Certo. Agora. Mais uma coisa que a gente vai adicionar aqui. Já adicionamos todos esses movimentos. Agora vamos fazer ele andando. Que está faltando isso, né? Vamos pegar aqui o sprite dele andando. Adicionar. Deixa eu ver aqui. Cadê o sprite dele andando? Aqui. A gente pega aquele mesmo tamanho lá. 60. 60. 60. 60. 60. 50. 61. 61. 62. 61. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto